E o trem vem! Boa tarde pessoal, estamos aqui no finalzinho da tarde de sábado, janeiro de 2022. Sejam bem-vindos ao meu canal, estamos aqui aguardando o trem que está vindo de formiga para Arcos, trem vazio de calcário com as locomotivas BB36, está se aproximando, daqui a pouquinho vai começar a buzinar, vai passar daqui a pouquinho aqui, aí pessoal já aproveitem se inscrevam no meu canal, compartilhem, curtem, dê like, joinha, comentem, tá bom? Então vamos para o vídeo, tudo de bom para vocês pessoal! Wow! Amém. 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 Amém.